Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para mais uma abertura de caixa 4 estações, tá? Aqui eu vendi a Super Fashion Nova e algumas coisas da Margaritina Antiga, tá? Super Fashion Antiga. Também vendi coisas de utilidades, tá? Da Super Radical Antiga. Então, vou começar pelas utilidades, né? Aqui, ó, eu vendi esses dois potinhos aqui, que ele está na promoção por R$29,90. Aí aqui, ó, vendi um santinho, uma santinha, né? Ela é... ela brilha no escuro, né? Mas ela veio quebrada, já pedi devolução. Aqui veio um crucifixo também. Aí veio um potinho desses daqui, ó, de 14 peças, da Galinha Carijó. Aqui veio um... um tapete PVC para box. Bem bacana, que eu gostei muito. E aqui, ó, veio um brinde pra mim, que é uma corujinha, tá? É... é uma luminária, no caso, tá? Ela é bem fraquinha. Eu vou ligar pra vocês verem. Ó, voltei aqui, ó, a luminária ligada. Ela é bem fraquinha, a luz dela, tá, gente? É mais pra decoração mesmo. Pessoal, veio esse aqui também, ó. É um acessório faixa antirronco. É pro sono, tá, gente? Ó. Também veio, ó, esse cintinho da Margarit. Ó, não vou poder abrir, tá lacrado aqui, ó. Ah, esse é o top da Radical. Tá por R$19,90, ó. Ele é em cotton branco. Cotinho bom, viu, gente? Eu gostei. Eu comprei um pra mim e achei maravilhoso. Ó, agora é o pijama da Margarit. Ele vem todo detalhado, a parte do shortinho, ó. Bem muito acabado. A campanha antiga. Aqui, ó, vem um bolsinho. Atrás vem costura. Tá? Muito lindo esse conjunto. Esse macacão, olha que lindo. Todo é em elanca. Uma elanca muito boa, macia. Não tem elasticidade, tá, gente? Nem todo com esses riscos. Muito bonito. Ali, ó, essa parte tem as alças, tá? Atrás... Vou mostrar pra vocês aqui. Atrás aqui, ó, vem com um zíper pra você abrir. Mas é muito linda. Mas é muito linda. Esse macacão lindo aqui. Ele é também na Manga Flair. A Barra Flair. Ele é no Bordeaux. Na elanca. Elanca muito boa, macia. Brilhosa. Aqui, ó, gente. O detalhe dele é esse transpassado aqui. Que tem no busto. Ó. Ele é essa cor aqui que eu acho que tá aparecendo pra vocês. Tipo uma cor uva, sabe? Esse transpassado é aqui, ó. Vem esse... Essa fenda. Essa fivelinha aqui. Ela é em... Plástico, tá? Mas deixa um charme, né, no macacão. Aí vem aqui, ó. Dentro vem o elástico. E ele é essa manga 3 quartos. Atrás tem costura. Não, não tem costura, viu, gente? Não tem. Eu vou pro próximo. Pessoal, voltei aqui. Olha que lindo esse vestido, tá? Campanha nova. Da Fashion. São blocos de cores. De três cores. Uma elanca muito boa. Aqui... Vem uma... Uma... Uma faixa com... Uma fivelinha. Só na parte da frente, tá? A faixa embutida. E aqui, aquele modelinho princesa, ó. Tá vendo? Todo bem detalhado. A manga é canoa, tá? Você pode usar tanto no ombro, quanto na parte do... Do colo, né? Ele é lindo, viu? Atrás não tem costura, tá, gente? Ó, tem uma... Costura só na parte do... Da cintura mesmo. Tá? Com o coça. Pessoal, próximo é esse vestido lindo aqui. Maravilhoso. Gostei. Ele é no Transpasse. Ele é da marca Rosale. Ele é uma elanca. Tá? Eu não sei se ele é gérsia ou ele é elanca. Mas ele é um paninho mais fino. Mas como é... Mas como é... Estampado, ele não mostra tanta transparência. Mas a estampa dele é linda. Aqui... Vem uma faixa opcional aqui, né? Embutida. Só na parte da frente. Você dá o laço lá, ó. E faz um lacinho. Aqui vem um Transpasse. Mas esse Transpasse tem uma costura aqui no meio que não deixa o seio à mostra, tá? Aqui, ó. A manga é flare. Aquelas mangas morcego. E ele é lindo. Atrás tem costura de fora a fora, até a saia. Esse vestido aqui longo, tá? Em borboleta. É uma malha crepe, tá? Pra quem não conhece a malha crepe, é uma malinha meio transparente. Tanto que ela vem com um forro aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês o forro. Essa estampa é linda, né? Vem um forrinho já por causa do crepe. Mas é uma malha super com elasticidade. E muito confortável, tá? Aqui em cima, gente, vem um elástico, tá? Na cintura. Aqui vem um Transpasse no busto, tá? Ó. Aí vem o detalhe de renda, tá? Pra deixar charmoso. E a manga é manga flare, viu? Mas é bem curta. Atrás tem costura de fora a fora, tá, gente? Na parte da saia. Vestido, tá? Da marca Margarite. Ele é em elanca. De laços. Maravilhoso. Sem transparência nenhum. Pano muito bom. Elasticidade tem um pouquíssimo. Não cede tanto. Na verdade, ele não cede. Ele vem dois cos em costura. Na parte da cintura. E aqui dentro tem um Transpasse aberto. Ele é lindo. Próximo a essa jaqueta, tá? Ela tá só na campanha que tá pra vencer dia 15. Depois ela tá fora do catálogo. Ela vem toda nesse modelo, né? Rasgado. Aqui ela tem um rasgo aqui, ó. Na parte lateral da brusa. Da manga, né? A manga, ela vem toda detalhada com botões que abre, tá? Funcional. A jaqueta é linda. Uma malha boa de jeans, tá? Ela é toda em jeans, olha. Aqui abre esses botões todos. Lindo, perfeito. Ó. Os bolsos todos funcionais. Traz, ó. Ela é só a parte normal dela, tá? Aqui, ó. Vem todo com fiapinhos, né? Na barra, que dá um charme e tanto, tá? Esse vestido da Nova Fashion, tá? Ela é da marca Margarite. Essas bolinhas aqui em poá. Olha que lindo esse vestido. Ele é perfeito, gente. Campanha nova. Ele vem com Transpasse, tá? No busto. Aqui vem as costuras, tá? E vem essa faixa embutida só na parte da frente. Elanca. Elanca sem transparência nenhuma. Esse verde aqui, show de bola, tá? Ó. Reparem que na saia tem costura nas costas. Mas é elanca maravilhosa, macia, com muita elasticidade. O próximo longo é esse da Margarite, tá? Campanha nova também. Esse aqui é em jersey, tá? Jersey maravilhoso, por sinal. Muito bom o pano do jersey da 4 estações. Bem macio, com muita elasticidade. Aqui vem essa costura, tá? Na cintura. Aqui, ó. Tá vendo isso? É uma costura pra abrir essa saia, tá? Aí, esse modelo aqui, ó. Da saia. Ela é aberta na frente. Essa fenda. Aqui, gente, ó. Vem o Transpasse. E a manga é normal, tá? Mas o vestido é lindo, ó. Aqui já vem uma costura só na parte do... De fora a fora do vestido. O próximo é essa brusinha linda aqui, ó. Ela é em tule, né? Não sei explicar essa manga aqui. Arrastão, né? Malha, arrastão. Tá? Na parte da manga. 3 quarto. Elanca e malha arrastão na manga. Vou pro próximo. Próximo é esse vestido meu, tá? Depois eu faço provador pra vocês no próximo vídeo. Olha, ele é em elanque. Não tem muito detalhe. Aqui, ó. Tem dois babados aqui. Ele é aquele modelo sereia, tá, gente? Ó. Tá vendo? A cintura toda. No fundo, tem um babado. Tá? Na cintura não tem nada de costura. Totalmente liso. Atrás de fora a fora vem costura, ó. Tá vendo? Manguinha normal, tá? Ah, não. É uma manguinha flare, ó. Tá vendo que ela desce? Um pouquinho aberta. Gente, olha que lindo esse vestido. Ele é modelo sereia. E abre esse babadão. Ele é modelo midi. Olha, ele vem todo em folhagem e elanca. Perfeito esse vestido. Aqui, ó. Vem uma faixa. Ela solta, tá, gente? Eu tentei fazer um laço, mas não deu muito certo. Aqui, ó. Na parte da cintura vem uma costura. Aqui, se vocês repararem. Aqui, ó. Vem costura aqui, tá? Pra fazer essa malha meio que quadrada, tá? A manga, eu acho que seja manga normal, né? Acho que não é 3 quartos. Mas é um vestido maravilhoso. Tem costura só nas costas, na parte de trás. Que é na parte da saia, tá? Na parte de cima não tem costura. É essa saia transpassada. Ela é toda embabada, olha. Que linda. E elanca muito boa, sem transferência nenhuma. E com a elasticidade. Atrás, costura no meio. Aqui vem um cos muito reforçado. Ó. Esse cos com elástico. Babado todo. Bem feito. E a saia é simplesmente linda, viu, gente? Vou pro próximo e último. É esse casaco. Promoção da capa da Radical. Olha. Ele vem com bolsos. Em boletinho, tá? É aquele algodão cru. Pano bem grossão. Grosseiro até. Pessoal, voltei com essa última peça. É um suspensório. Com saia. Uma salopete, né? Em elanca. Ó. Tem uma costura atrás. Nas costas. Na saia. Olha. Aí vem o suspensório aqui. Ele faz aquele transpassado atrás. Bom. É. Essa é a abertura minha, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau.